Bom pessoal, caminhando por aqui, nós estamos na União de Vila Nova, eu acho que isso que é importante, uma divulgação, uma mobilização dessa realmente contra a violência aos idosos. Eu acho que é bom a gente refletir, são mobilizações como essa, independente da religião, independente de quem está promovendo, o que é certo é isso, é se mobilizar por uma causa justa que a gente precisa refletir. Então está aí, justamente isso, pessoas idosas se mobilizando por uma causa muito séria, que é justamente o que? A violência contra os idosos. Eu acho que é bom a gente pensar sobre isso, parabéns aí à organização, parabéns às pessoas que estão trabalhando nessa organização. Estamos juntos, é isso aí, contra a violência aos idosos. Deus abençoe. Amém, estamos juntos, valeu. Deus abençoe. Quem nasce do lado de baixo da linha do trem?